Boa tarde irmãos, sejamos todos bem-vindos nessa casa de amor. Hoje nós vamos falar, como a nossa irmã falou, do capítulo do Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprender o que foi dito aos antigos. Não matem e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém eu digo que todo aquele que enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Esse capítulo, meus irmãos, é um pedaço do sermão da montanha, onde Jesus fala sobre as virtudes. E esse sermão das bem-aventuranças significa felizes aqueles que vivem bem, plenos. Então, para que nós saibamos o que é ser manso, o que é ser pacífico para nós. Será que é sermos aquele ser sem reações, sem sentimentos, mansinho? O que é ser manso? É ser tranquilo, é ser uma pessoa serena, de um índole pacífica. Ou seja, uma pessoa mais calma, digamos assim, na nossa linguajar. E quem é o pacificador? O pacificador é aquele que pacifica, que procura a paz. Gandhi foi um pacificador, pois ele salvou, libertou todo o seu povo, sem derramar uma gota de sangue, sem movimentar nenhuma arma de fogo. Simplesmente com a palavra e com o exemplo dele. Por quê? Ele era um pacificador. Nelson Mandela também era um pacificador. Tanto é que ele foi premiado o Prêmio Nobel da Paz. Estas pessoas são pacificadoras. E os mansos são os tranquilos e os serenos. Mas, a mansidão, meus irmãos, é a nossa consciência da nossa humildade. Da nossa pequenez perante o mundo. No nosso tempo, tão atribulado, que nós estamos vivendo aí fora, é até um pouco difícil falarmos em ser mansos. Pela gama de violência, pela ira das pessoas, pelas revoltas que nós andamos vendo no nosso mundo. Tão conturbado e tão violento. Que a menor contrariedade, a pessoa vira bicho. Como nós sabemos que temos dois lobos dentro de nós, vence aquele que nós alimentarmos mais. E quem deles nós estamos alimentando mais? Desses dois lobos, a gente fala que um é o bom e o outro é o mal. Ou seja, representa a nossa ira, a nossa raiva, nosso egoísmo latente ainda dentro de nós. Mas, Deus sabe das nossas dificuldades tão grandes ainda. As nossas dificuldades de amar. Amar o outro. Porque nós não conseguimos nem amar a nós próprios. Porque no momento que eu me respeito, que eu me amo, eu tenho condições de amar o outro. E é este amor que Jesus traz para nós. O amor respeito. Respeito com o outro. Com as dificuldades do outro. E aí, neste capítulo, também inclui a paciência. A paciência, a brandura, a doçura. Sermos mais humanos uns com os outros. Humanos, meus irmãos. Muitos de nós querem ser anjos. E nem humanos conseguimos ainda ser. Nós vemos a humanidade, mas não vemos humanos. Aquele ser que olha com bondade para o outro. Com amor. Com fraternidade. Com aquele entendimento que aquele outro também tem as mesmas dores do que eu. As mesmas dificuldades deles são as minhas. Como eu havia falado no nosso grupo hoje. As nossas dores são as mesmas. Sendo lágrimas em lençóis de linho. Ou lágrimas no colchão de palha. A dor é a mesma. Não há diferença. Então, para nos reportarmos, a nossa pequenez. Somos pequenos. Somos ainda crianças perante Deus. Crianças rebeldes. Crianças iradas. Que criamos a raiva quando nossos desejos não são atendidos. Como aquela criança que faz birra. Que quer aquele brinquedo que o pai não pode comprar. Assim somos nós. E aí, Jesus nos fala dessa mansitude. Que devemos praticar. Porque ela é uma virtude. E só com a prática, nós vamos adquirir as virtudes. E também, meus irmãos, a palavra manso é o tranquilo, o sereno, como a gente está conversando aqui juntos. Mas, também não é aquela pessoa que deve ser subserviente a tudo. Como a gente às vezes costuma dizer no nosso linguajar, aquele pau mandado. Que muitas vezes a gente fala. Ele é pau mandado que ele faz tudo que os outros querem. Só um pouquinho, né, gente? Não é assim as coisas. Porque tudo que é exagero faz mal. Então, a gente tem que saber dosar a nossa mansitude também. Por ser subserviente, assim como há os que exageram em mau humor, em autoritarismo com seus irmãos. Há também os que equivocadamente servem de marionetes a todos os caprichos alheios. Julgando que só assim serão mansos e pacíficos. Mas, é necessário amarmos e respeitarmos a nós mesmos. Aquilo que eu sempre falo. O que Jesus deixou para nós? Amar a Deus como eu amo o próximo. E quem é o meu próximo? O mais próximo também sou eu. Então, eu me amando, eu tenho condições de amar o outro. E isso é um respeito comigo também. Eu tendo respeito com os meus sentimentos, comigo eu terei com o outro. Então, nós mesmos sabermos dizer o sim e também saber dizer não. Porém, com serenidade e com uma cortesia sincera. Agora, se eu posso fazer algo por alguém naquele momento, eu vou fazer. Agora, se eu não puder fazer, que eu saiba dizer não. Mas um não doce, não aquele não taxativo, aquele não assim grosseiro, violento. Não, não tenho condições. Porque isso é um respeito. É um respeito conosco. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer algo que não nos agrada para agradar o outro. E nós acabamos sofrendo. Porque eu não estou inteiro ali. Eu estou contrariado e não com minha boa vontade de fazer. Que nós estejamos inteiros em tudo que nós formos fazer. Estamos com a família? Que estejamos inteiros. Estejamos com os nossos irmãos? Que estejamos ali inteiros. Se viemos trabalhar na caridade, que o nosso objetivo seja a caridade. Não o meu corpo presente para mostrar para os outros que eu estou lá. Isto não pode acontecer. Quando eu perguntar para um irmão meu na rua como você está, que eu realmente queira saber como ele está. que eu esteja realmente preocupado com ele. E não por convenções sociais. Por verniz social de só perguntar como você está. E já saio correndo, porque, meu Deus, se ele parar, é aquela ladainha. Eu vou ter que me disponibilizar a ouvir. E naquele momento eu não quero ouvir. Então, eu pergunto já de longe, já para ele não chegar perto. Como é que isto está fulano? E já vou indo, e já vou indo, e já vou indo. Eu não paro para escutar ele. Então, é essas coisas, gente. São detalhes? São detalhes. Mas que fazem a grande diferença na nossa vida. Sermos inteiros. Sermos plenos no que vamos fazer. fazer de coração, de boa vontade. Por isso, a importância do sim e a importância no não. Jesus tem uma parte do Evangelho que fala sim, sim, não, não. Sejamos sinceros conosco e com aquele outro também. Isso é importante para a gente analisar. Porque nós fizemos esses deslizes, sim. Muitas vezes estamos correndo, 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 correndo. A gente pensa só no umbigo da gente. E aquele outro, às vezes, precisando de uma palavra, a gente não quer ouvir. Cumprimenta de longe para já se livrar de uma vez. Isso não é a caridade. Isso não é estar pleno. Jesus, realmente, ele condenou, sim, a ira, a cólera, a raiva, os maus tratos ao outro. Realmente Jesus condenou. A falta de mansidão, de sermos mais calmos. Mas ele nunca nos sugeriu que não nos defendêssemos, gente. Em parte alguma, ele proíbe que nós possamos nos defender. a nós mesmos diante dos abusos alheios. Aí entra a parte do sim ou não. Porque o sim ou não faz parte da nossa saúde emocional. é muito importante. Ao contrário, Jesus pediu que na mesma proporção que nós amássemos o próximo, sempre que possível sirvamos ao nosso irmão com bondade e muita doçura. com boa vontade. É isso que ele fala para nós. Servimos. Servir. Sermos úteis, mas com um bom coração. Com a boa vontade de querer estarmos ajudando. Não apenas para ganharmos olhares alheios. Aprovação alheia, como a gente fala. Então foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Combatendo o pecado e nunca o pecador. E servindo sempre dentro das nossas possibilidades com muito carinho sem se encolherizar. Porque muitas vezes nós queremos servir alguém como eu estava falando somente para me mostrar e dentro de mim eu estou pensando assim que saco ter que atender essa pessoa. Mas que coisa chata eu ter que ir lá trabalhar no fraterno e ouvir todo mundo falando comigo. Eu não estou praticando a caridade. Não é essa doçura, essa brandura que Jesus pede. É a nossa plenitude da bondade. Jesus é o nosso exemplo maior, né gente? Da brandura, da doçura. Ele era enérgico, sim, mas quando era necessário. Nem mesmo quando Pedro negou, nem mesmo quando Judas o traiu, nem mesmo na cruz sobre deboches e açoites da multidão. Ele jamais reclamou, jamais esbravejou. Ele foi crucificado para exemplificar o seu amor. Não como alguns pregam para livrar os nossos pecados, porque seria muito fácil, né? Tercearizar os nossos pecados, porque Jesus foi crucificado e levou tudo. Não. As nossas ações são responsabilidades nossas. Somos responsáveis por cada pensamento, por cada ato praticado, por cada palavra proferida na nossa boca. Olha bem, vejam bem, a nossa responsabilidade, meus irmãos, como seres cristãos que somos. Que temos o Cristo como exemplo. Nós podemos, sim, sermos calmos e mansos nas circunstâncias da vida, inclusive quando dissemos o não, que eu já havia falado. Quando Jesus nos fala, neste capítulo, meus irmãos, que os mansos possuirão a terra? Que terra será essa? Que terra prometida será essa? A terra que Jesus nos fala nesse capítulo, ela pode ser interpretada como sendo a terra interior. A terra do seu íntimo. Porque cada um de nós é um mundo em transformação. Então, este mundo é o nosso íntimo. Eu vou refletir aquilo que está dentro do meu íntimo para o meu exterior. Então, o território interior que Jesus se refere é esta terra. Pois somente, meus irmãos, quem se tranquiliza possui a si mesmo, ou seja, gerencia suas emoções. É difícil? Sim, ninguém disse que era fácil gerenciar as nossas emoções. Mas, não é impossível. Tudo é treinamento. Nós podemos começar a treinar as nossas emoções, os nossos pensamentos. A gerenciar, a comandar as nossas emoções para que elas não tomem conta de nós. Porque muitas vezes, por estarmos bravos, irados, cometemos grandes deslizes, que muitas vezes, não tem perdão. Destruímos sonhos com palavras, destruímos as pessoas com a palavra. A língua é uma arma mortal se não saber usá-la também. Assim como ela constrói, ela destrói o ser. Nós temos uma máquina na boca. Então, precisamos saber usá-la, saber conectar a nossa língua ao nosso cérebro. Porque muitas vezes, não conectamos, a língua fica solta, tudo que eu penso, eu falo. E aí que eu me refiro a gerenciar nossas emoções, a nos policiar, meus irmãos, todos nós, porque aqui não há santos nem pecadores. Somos todos irmãos querendo aprender e evoluir, uns com os outros. Então, quem se tranquiliza ganha essa terra de si mesmo, que é a paz interior, hoje, nós, os seres humanos, procuramos a tal dita paz, a tal dita felicidade. E onde é que está essa paz que a gente tanto busca, gente? Nessa nossa terra, nesse nosso interior do nosso coração. Eu posso ser a paz que eu quero no mundo. A paz começa em mim. porque eu sou um mundo, um mundo em construção. Pois enquanto nós tivermos a ansiedade, vamos ter aflição. Enquanto nós tivermos a ira, vamos ter desconforto. Porque vocês já notaram que quando a gente fica muito bravo, muito irado, quem adoece é nós? a raiva, meus irmãos, é um veneno que nós tomamos e esperamos que o outro morra. E só nos prejudica. Abala todo o nosso sistema, do nosso sangue, da nossa imunidade, ataca o nosso fígado, ataca a gastrite, porque eu engoli aquela raiva, eu não expressei ela. Então isso se torna um veneno para nós mesmos. O veneno que a gente quer que o outro morre, quem morre é nós aos poucos. E como eu havia dito, quantas vezes nós tomamos uma atitude impulsiva, sem pensar. Metiu os pés pelas mãos, como a gente fala, foi tudo água abaixo. Porque nós perdemos o controle das nossas emoções. Por isso isso acontece. A quem movido pela raiva, faça coisas que se arrependerá para o resto da sua existência, meus irmãos. Porque uma agressão física, ela dói na hora. Uma palavra, tu guarda e não esquece. Tu vai guardar lá no teu íntimo. Se tu foi agredida verbalmente, aquilo dói muito mais do que um tapa que tu levaste. O tapa vai sarar. Aquela dor emocional vai ficar cicatrizada lá dentro de nós. Então tenhamos cuidado. E essas pessoas que fazem isso são pessoas descontroladas, impulsivas, ansiosas. E essas pessoas provam que só pioram as situações. Não melhoram em nada. Só pioram elas mesmo e o ambiente onde elas estão. Porque elas tumultuam, elas agitam o ambiente que frequentam. Então, diríamos, meus irmãos, que a mansitude é a virtude que permite a pessoa a ter calma suficiente para administrar a sua vida. É um tema meio forte da gente falar, né? Como que eu vou ser calmo se o fulano me provoca? Se eu estou no trânsito e levo uma fechada, o que eu vou fazer? Eu já vou querer brigar. Aí é que a gente não sabe gerenciar as nossas emoções. Porque tudo é teste. se isso acontecer conosco, que é óbvio que acontece sempre, porque eu costumo dizer, eu até brinco, que tem seres humanos que vieram na terra só para fazer nós exercitarmos os 70 vezes 7. Porque não é fácil, né gente? Não é fácil. Então quando essas coisas acontecerem conosco, que a gente tem um momento de lucidez. Vamos respirar fundo, contar até 3. Vamos ter serenidade para não cairmos em tentação da discussão e entrarmos naquela energia pesada que está naquele momento. Isso é saber gerenciar as nossas emoções. Aos poucos a gente vai aprendendo, não é do dia para noite. tudo se aprende, basta ter boa vontade e se autoconhecer. Porque tem irmãos nossos, meus irmãos, que dizem assim, eu sou grosso mesmo, eu falo na cara, eu falo tal coisa, isto para mim é falta de educação. É falta de educação. Tu não tem educação porque tu não respeita o outro. então a pessoa acha que pode falar o que quer para o outro e o outro tem que ficar calado com cara de paisagem. Então não é assim, meus irmãos. Vamos respeitar e respeitar o outro. Se eu acho que eu tenho o meu espírito colérico, meu gene é forte. Se tu te conhece, te controla. Começa a te adestrar. Começa a adestrar o lobo lá dentro para amansar, para ser mais manso, para ser mais pacífico do ambiente que tu vive, do ambiente que tu frequenta. Porque ninguém tem obrigação, meus irmãos, de aturar gente chata, gente de mau humor, gente ranzinza, que só reclama. Ninguém tem obrigação de aturar. Então, vamos nos analisar, vamos domesticar esses sentimentos dentro de nós, para que sejamos melhores, conosco e quem convive conosco. Sabemos, né, tudo isso, mas às vezes a gente tem que levar um puxãozinho de orelha para ver se a gente acorda para as coisas. Sermos mansos, meus irmãos, também nos convida para caminharmos mais devagar, desacelerarmos o passo, desacelerarmos o pensamento e os nossos sentimentos. Que estejamos inteiros em tudo que vamos fazer, nas relações que nós temos, quando estivermos com a família que realmente estejamos com eles, quando perguntar a alguém como você está, que realmente estejamos querendo saber daquela pessoa, esta é a terra que Jesus nos promete, a terra que herdarão os mansos, herdar a si mesmo. A mansitude não é a passividade diante das coisas e dos fatos, a mansitude não é se acovardar, é reagirmos, mas com sabedoria, com inteligência, emocional. Assim, gerenciando as nossas emoções, possuíremos essa terra prometida que Jesus nos fala, a terra dos mansos, a terra dos pacíficos, que nada mais é do que a nossa paz interior, que o nosso mundo precisa muito de paz, gente, muito de paz, de passividade, de amor, de brandura, de doçura, de compreensão uns com os outros. Nós necessitamos disso, porque somos todos irmãos. E também, meus irmãos, Deus não nos dá nada que não seja para o nosso progresso, para nos ensinar também. A palavra agressividade, ela significa mover-se para frente. isto é um atavismo ancestral que nós carregamos dentro de nós pelo nosso instinto de conservação. Quando nós vivíamos lá nos primórdios da existência, nós tínhamos esses instintos bem latentes para a nossa conservação. E a raiva, a agressividade era uma delas, que tu pudesse fugir, se esconder, é uma lei da conservação. E o que que é a ira que nós sentimos? É os nossos desejos que não são atendidos. E aí formamos a tal da raiva dentro de nós. Aquelas raivinhas que às vezes começam pequenas porque o fulano não fez o que eu gostaria. Porque o meu desejo não foi atendido. Aí eu formo a ira. através da agressividade também. Mas Deus não nos dá nada que não seja útil para o nosso crescimento, né, gente? É normal, gente, sentir raiva. É um pulsão que nós temos dentro de nós. Mas e também é um instinto de proteção. Mas o doutor Alberto Almeida, que ele é um médico espírita, conhecedor da doutrina espírita, ele é um médico. Ele nos fala sobre três coisas, sobre a energia agressiva, que é a energia da raiva. O que nós podemos fazer com ela? A primeira, agredir quem nos ofende, não é viável, né, gente? Essa primeira a gente descarta. A segunda, engolir a raiva e adoecer. Ou canalizar a energia agressiva para obter e virar garra, virar determinação e coragem para o trabalho. Vejam bem, nós podemos transformar a nossa raiva. Então, vamos começar a partir de hoje, a nos melhorar, a nos transformar intimamente, que é isso que Jesus fala nesse capítulo. Os mansos herdarão a terra, a terra de si mesmos, o seu controle emocional. E falando mais um trechinho que eu queria ler para vocês, Chico era amigo da paz, Chico era manso de coração. E ele tinha um amigo que trabalhava com ele lá no centro espírita dele. E ele chegou no Chico bravo, irado, agressivo e disse, Chico, tem um amigo que disse que estão falando mal de ti, estão te caluniando, Chico. Chico, tu não reages, tu não falas nada, tu fica aí, quietinho me olhando, e ele bravo, ele tomou as dores pelo Chico. Chico, com aquele olhar doce e singelo dele, olha fixamente para o amigo e não falou nada, simplesmente pegou uma folha, pegou um lápis e foi psicografar. E naquela pequena psicografia, ele escreveu um verso da mãe dele, a mãe dele se chamava Maria João de Deus, e simplesmente dobrou aquele papelzinho e entregou na mão do amigo. E o amigo bem bravo, Chico, tu não reage, pá pá pá, ele abriu o bilhetinho do Chico, e olha o que estava escrito, gente, no mundo a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é necessário uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Veja bem, e nós queremos atropelar tudo jogando um balde das nossas verdades nos outros, sem termos a paciência de ouvir, de perdoar e de analisar os fatos. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre o que a gente aprendeu aqui hoje, para que nós consigamos gerenciar as nossas emoções, para não cometermos tantos erros, sermos mais conscientes dos nossos atos, somos seres inteligentes, seres racionais, que possamos usar essa inteligência para o nosso próprio bem e o bem daqueles que convivem conosco. Muito obrigado a todos por me ouvir, por ter a paciência de ouvir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Meus irmãos queridos, agora vai começar o tratamento do passe. Os irmãos que têm passe isolado, favor, passar para este outro lado aqui. Muito obrigada.